Como ter mais disposição? Com a correria do dia a dia e a busca por fazer mais em menos tempo, acabamos entrando em uma rotina extremamente caótica, deixando de valorizar as coisas importantes da vida, colocando a nossa saúde em segundo plano e acabando com a nossa disposição. Um levantamento feito pelo Ibope mostrou que 98% dos brasileiros apresentam algum nível de cansaço, sendo que 2 a cada 3 brasileiros já começam seu dia com essa exaustão. E essa não é uma realidade apenas dos idosos, mas de muitos jovens de 18 a 25 anos. Grande parte desses resultados tem como causa o péssimo estilo de vida que a maioria dos brasileiros segue, e esse estilo de vida não é negativo apenas para a sua disposição, mas para tudo que envolve a sua saúde. Então se você quer saber quais são os maiores erros dos brasileiros e que estão sugando sua energia, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Meu nome é Gustavo, esse é o canal Faculdade da Vida, e sem mais enrolação, bora aprender. O conteúdo desse vídeo será mais focado em falar nas coisas que estão acabando com a sua disposição do que simples técnicas para você aumentar a sua disposição. Isso porque eu entendo que, se você realmente se importa com a sua saúde, você deve ir na causa do cansaço e não esconder os sintomas. Lembrando que tudo que eu disser aqui não é uma opinião minha, mas o que os estudos mais recentes dizem sobre o tema. A primeira coisa que você precisa se atentar é, se o que você sente é cansaço excessivo, pouca energia e um forte desejo de dormir que interfere nas suas atividades diárias, esqueça as técnicas da internet para esconder os sintomas e comece a procurar um médico para descartar a possibilidade de qualquer doença mais grave. A sensação constante de exaustão podem ser sintomas de problemas na tireoide, diabetes e até mesmo doenças do coração. Portanto, certifique-se com seu médico para ter certeza que esse não é o seu caso. Outro ponto que você precisa considerar é se você está fazendo o básico de uma vida saudável. Antes de querer praticar uma meditação para ter mais energia, por exemplo, foque em fazer o básico bem feito, conhecido também como o tripé da sua saúde. Pilar número 1. Atividade física. Pode parecer uma equação sem lógica, mas uma das soluções para acabar com a causa do seu cansaço é se exercitar. Fazer exercícios aeróbicos, como caminhada, e misturar com exercícios de resistência, como a musculação, é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde em todos os sentidos. Pessoas que possuem um bom preparo muscular, possuem maior volume de massa cinzenta no cérebro, maior regulação emocional, melhor qualidade do sono, além de evitar inúmeras doenças. E esse pilar, infelizmente, é um dos motivos do Brasil estar em uma das piores posições do mundo em termos de saúde. De acordo com estudos científicos, o Brasil possui uma das populações mais sedentárias do mundo. A cada 10 brasileiros, apenas 4 mantêm atividade física regular. Os principais centros de saúde do mundo recomendo que você se exercite de 3 a 5 vezes por semana, em uma duração de 30 minutos a 1 hora de atividade moderada à intensa. Pilar número 2. Alimentação. É bem verdade que a vida corrida, muitas vezes, nos obriga a descuidar da alimentação. No entanto, a disposição está diretamente relacionada à boa nutrição, e novamente, a todos os aspectos da sua saúde. Afinal, o nosso corpo é uma máquina biológica, que funciona de acordo com o que você coloca dentro dela. E nesse pilar, o brasileiro comete outro pecado, pois a dieta brasileira é uma das piores dietas que existem no mundo. Isso porque nós ingeremos muitos carboidratos simples, como a farinha, arroz branco, batata, e principalmente o açúcar em excesso, que é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Outro ponto negativo da nossa dieta é o consumo regular de sal e carne vermelha. De acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, esse consumo regular está relacionado a diversas doenças, entre elas, as doenças cardiovasculares. Hoje, a dieta mais estudada do mundo é a dieta mediterrânea, já que ela é rica em vegetais, legumes coloridos, carnes brancas, grãos integrais e óleos saudáveis, como os óleos das castanhas e o azeite. Pilar número 3. Sono. Talvez esse pilar seja o mais negligenciado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Com a moda da produtividade e da alta performance, as pessoas começarem a acreditar que dormir apenas 6 horas por dia é o suficiente, mas eu quero reforçar algo que eu já disse em vários vídeos aqui no canal que você precisa entender. Dormir mal mata. Dormir mal é simplesmente uma das piores coisas que você pode fazer para a sua saúde, e, é claro, para a sua disposição. Se você dorme mal, você está abrindo as portas para as diversas doenças como depressão, doenças cardiovasculares, demência, Alzheimer, ansiedade, infarto do miocárdio e tudo que há de negativo para a sua saúde. É durante o sono que ocorrem as consolidações das nossas memórias e a eliminação das toxinas acumuladas durante o dia. Então, se você não dorme bem, seu cérebro fica impregnado de toxinas e você adoece mais rápido. De acordo com estudos recentes, se você tem de 13 a 17 anos, você deve dormir uma média de 8 a 10 horas por dia. Se você tem de 18 a 64 anos, você deve dormir uma média de 9 a 11 horas por dia. E se você é maior de 65 anos, você deve dormir uma média de 7 a 8 horas por dia. Se você está dormindo menos que o recomendado, e está tomando cafeína e energético para tentar melhorar a sua disposição, pode ter certeza que, um dia, as consequências virão e podem vir mais cedo que você imagina. Agora que você já entendeu os 3 pilares da sua saúde, eu irei citar mais 3 dicas extras que podem te ajudar a ter mais exposição no seu dia. Mas lembrando que, se você fica sentado o dia todo, come um burger 3 vezes na semana e dorme 6 horas por dia, então pare o vídeo por aqui e foque em fazer o básico primeiro. Agora, se você já está cuidando do tepé da sua saúde, mas deseja potencializar a sua disposição, continue comigo. Dica número 1. Diminua o estresse. Se proteger contra o estresse, é se proteger de doenças que sugam a sua energia, como a depressão, ansiedade e burnout, que está diretamente relacionado ao estresse excessivo. E como que você pode diminuir o estresse? Bom, além da atividade física, alimentação e sono que eu já falei, você pode aplicar um estilo de vida essencialista. O essencialista não faz mais coisas em menos tempo, ele faz apenas as coisas certas. O Essencialismo é um livro que ajuda a ter menos estresse, fazendo menos coisas, mas tendo mais resultados. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse livro, eu gravei um outro vídeo explicando um pouco sobre esse tema. Eu vou deixar o link aqui no card, aqui em cima, e também na descrição desse vídeo. Dica número 2. Pratique a meditação. A meditação ganhou muita força nos últimos anos, e apesar de simples, ela não é tão fácil assim. Mas assim como qualquer coisa na vida, com a prática você conseguirá excelentes resultados. Os estudos científicos mostram que a meditação indica eficácia na redução da pressão arterial, síndrome do intestino irritável, ansiedade e depressão, além de conservar a idade do seu cérebro. Se você quiser saber mais sobre esse tema, eu recomendo que você assista a série na Netflix chamada Explicando a Mente, episódio 4, que fala exclusivamente dessa prática com comprovações científicas. Dica número 3. Crie um ritual matinal. Uma das coisas que mais roubam a sua energia é ficar apertando aquele botão de soneca várias vezes antes de acordar, e começar o seu dia mexendo no seu celular. O ritual matinal é um dos hábitos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, já que a maneira como você começa o seu dia decidirá como você se comportará durante todo o seu dia. Se você quiser saber mais sobre como você pode montar o seu ritual matinal e quais os benefícios dessa prática, eu gravei um outro vídeo falando mais sobre esse tema. Eu vou deixar novamente o link aqui na descrição desse vídeo e também no card aqui acima. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Eu fiz realmente com muito carinho para te ajudar. Então, deixa sua curtida e se inscreve aqui no canal. É de graça e me ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.